E aí, beleza? Pra você que não me conhece, meu nome é Alessandro, mais conhecido como Negão. Pra você que já me conhece, eu quero pedir pra você que, por favor, se você ainda não for inscrito no canal, que você, por favor, se inscreva, deixe seu like e, por favor, compartilhe o nosso conteúdo. E aí, amor? Sim, Alessandro, vamos dar uma olhada num vídeo que tem aqui a Amanda Clay e o Mota falando... Enfim, dando opinião ali na Jovem Pan sobre assuntos, principalmente aqui falando sobre essa questão dos protestos, né? E aí o Mota fala uma coisa muito pertinente no final do vídeo, que é o que a gente sente, né, Alessandro? É o que todo mundo tá sentindo. Pode jogar o parça aí que a gente olha. Ó, antes, 30 segundinhos pra você dar uma olhada no parça do canal, que ajuda a gente a manter essa bagaça aqui no ar, ó. Se liga aí, ó. Fala, pessoal. Dessa vez eu estou aqui com o canal do Rodrigo Ribeiro, o canal que vai fazer você ganhar dinheiro. Por quê? Porque o Rodrigo, ele é professor de day trade, ele é professor de investimentos. Olha só quantos vídeos ele tem falando aqui, como você faz pra ganhar dinheiro com day trade. Como, por exemplo, esse vídeo aqui, ó, operando day trade ou vendendo o curso, o que que dá mais dinheiro. Vem no canal do Rodrigo, faz um comentário. Seu comentário é muito importante pra que ele possa fazer um conteúdo ainda melhor. Quer saber mais aí sobre o canal do Rodrigo? O link estará no primeiro comentário e na descrição do vídeo. Sim, Alessandro. Já te mandei o vídeo. Bora. Te mandei o vídeozinho. Bora ver. Dê uma olhada, me diga o que você acha. Aqui. Eita, porra, fechou o negócio aqui. Peraí que o Alessandro já... Já lança pra vocês. Mas ele praticamente fala aqui pra Amanda, que é uma Amanda. Você fala o que você quer, Amanda. Você tá... Brilha, garota. Brilha. Brilha que é sua vez. A gente aqui desse lado aqui, minha amiga. Sua vez. Tem que ficar catando letra e catando palavras pra falar o que a gente quer. Conseguiu abrir, nego? Aqui, ó. Peraí que nós vamos ver juntos. Tá abrindo aqui. Isso. Aqui foi no Jornal da Manhã, que tinha... Qual é o nome dela, amor? É Karina? É. Karina. Ah, o Alessandro participou do Jornal da Manhã. Uma vez com ela e com o outro. Acho que é Kalina. É Kalina? Ela é a Kalina? Sei lá. Eu não lembro. Kalina eu acho que era... As manifestantes não foram à rua pedir nem ditadura e nem... Esses manifestantes não foram à rua pedir nem ditadura e nem mudança de regime. Eles foram pedir justamente a preservação do Estado de Direito, da Democracia e da Liberdade. Eles têm o direito de se manifestar pacificamente onde quiserem. Agora, mais uma vez, mais uma vez, se criminaliza um direito que em todas as democracias é considerado um direito fundamental. Vocês sabem qual é a consequência disso? Isso simplesmente confirma para esses manifestantes todas as preocupações que eles têm e que os levaram à rua para se manifestar em primeiro lugar. Os protestos, como disse o Procurador-Geral da República, são uma consequência do que aconteceu nesse país nos últimos anos e nos últimos meses. Eu sei que é difícil para as pessoas entenderem, para algumas pessoas, mas não existe Estado de Direito sem direito à manifestação. Esse direito à manifestação independe do consentimento de iluminados, que acham que algumas manifestações são perfeitas, outras são atos antidemocráticos. Agora, nesse Estado de Direito em que a gente vive hoje, a gente está vendo como é que ele funciona. A Amanda pode dizer o que ela quiser. Eu tenho que ficar aqui escolhendo com muito cuidado as palavras que eu uso. Eu que o diga. Escolhendo com muito cuidado as palavras que eu uso. Eu que o diga. Tantas vezes eu não falei sobre isso, mano. Tá ligado? É exatamente o que a gente vive hoje, mano. É isso. O Leonardo mesmo está deitando e enrolando. Está deitando e enrolando. Leonardo está deitando e enrolando. Está deitando e enrolando, o César. Está deitando e enrolando o arroz parabolizado. Os caras de esquerda estão tudo deitando e enrolando. Eles já estavam, na boa, eles já estavam. Mas não estavam igual agora, não. Vou mostrar uma parada para vocês aqui, ó. Eles não estavam igual agora. Mostrar uma parada. Enquanto você mostra... Isso aqui, isso aqui para mim, isso aqui para mim, é onde, é onde... Tipo assim, escancarou a derrota do jornalismo brasileiro. Certo? Isso aqui, ó. Porque eu acho o seguinte. O que eu sou a favor? O que eu sou muito a favor? Eu acho que quando você é comentarista, você pode ter um lado de boaça. Você pode ter um lado de boaça. Você pode falar assim, mano, eu estou no lado direito da força. Eu sou o cara que está do lado direito, eu vou atacar o cara que está do lado esquerdo. O cara do lado esquerdo chega e diz assim, ó. Eu sou o cara que está do lado esquerdo, eu vou atacar o lado do cara que está do lado direito. E eu acho que os dois têm que ter livre expressão geral, inclusive para xingar. Tá ligado? Os caras têm que ter livre expressão geral, geral mesmo, geral. Se o cara achar ruim, se o objeto xingado achar ruim... Por exemplo, se o Bolsonaro achar ruim que a Amanda Clay está xingando ele, ele que vá na justiça e diga assim, porra, me chamou de sei lá o que, não sei o que e tal. Isso aqui está errado. Aí tem os crimes lá que falam sobre isso, certo? Jamais chegar nela e falar assim, opa, essa palavra está proibida. Não. Quem tem que decidir se põe não é um juiz, pá. Só que assim, você não pode se vender como isento e protagonizar essa cena. E prestem atenção, prestem atenção no rapaz que vai falar e na expressão da moça conforme ele está falando. É isso que eu quero que vocês prestem atenção. No rapaz que estiver falando, o jeito que ele fala e depois na expressão da moça quando estiver ouvindo. Porque se a moça chegasse e eu soubesse que ela é tipo uma Amanda Klein, que pra mim não é de esquerda, mas que encarnou esse papel, tá ligado? Tudo bem, tá assussa. Mas a Globo se vende como isenta, certo? E é aí onde está errado. É isso que eu estou querendo mostrar. Não estou querendo mostrar que a felicidade dos dois está errada. Então prestem atenção. E o Renan já tem até conta. Ele diz que o MDB está conversando com a União Brasil, que ele está levando um pacote pro Lula que dá 51 senadores e 312 deputados federais. E já tem até número de dissidentes. Três do PP, três do Podemos e sete do PL. Como eu falei mais cedo com o Renan... Presta atenção, de novo, vai voltar o vídeo. Ele diz que o MDB está conversando com a União Brasil, que ele está levando um pacote pro Lula que dá 5... Você percebe que ele está feliz por ter conversado com o estrategista Renan Calheiros? Sim. Agora, olha a cara da moça, porque a felicidade dela é do tipo assim, mesmo o Bolsonaro não estando lá, ele botou um monte de deputado que já vai perder pro Lula. É isso? O resumo desse vídeo é isso. 51 senadores e 312 deputados federais. E já... Essa cara aqui é a melhor, velho. Tem até número de dissidentes. Três do PP... Essa aqui, então? Três do Podemos e sete do PL. Como eu falei... Mas se fosse um bagulho da gente falar assim, ó, mano... Por exemplo, se eu vejo essa mesma cena igual, sem tirar nem pôr, no 247... No 247... O que eu ia pensar, Cleide? É o 247. É a cara deles dar risada e comemorar isso que eles estão comemorando. Se eu vejo lá no Meteoro de Pegasus lá, mesma coisa. Se eu vejo lá no Galan Feios, mesma coisa. Eu ia falar, pô, é a cara dos caras. Estranho se eles não achassem legal. Por quê? Porque você já sabe de que lado os caras estão. Agora, quando eu me vendo... Quando eu me vendo... Como isento. Quando eu me vendo jornalismo profissional. Como eu me vendo... Eu estou na Globo Nels. Eu não posso fazer isso daí, mano. Tá ligado? Eu não posso, irmão. Entendeu? Antes de finalizar essa pílula... Só para quem não sabe agora, não existe mais orçamento secreto. Agora, emendas de relator. Antes de finalizar essa pílula, 30 segundinhos para você dar uma olhada no parça do canal que ajuda a gente a manter essa bobônica aqui no ar. Se liga aí, ó.